Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? E ele sente quando você não tá bem? Sente. E aí tem isso aí, a gente tem estudos que provam que sentem, porque existe uma alteração hormonal do nosso organismo. Então, o nosso organismo muda, eu vou falar as engrenagens, a rotatividade aqui das coisas dentro, vou falar fácil pra não ficar difícil pra galera falar, meu Deus. Então, o nosso organismo muda, ao mudar, a gente descama um odor mais ácido, por isso que o cachorro sente. Às vezes a gente fala, não, o cachorro tá sentindo que eu tô triste. Não. É pelo olfato dele. O meu cachorro, não sei se é normal. Às vezes eu chego em casa assim, velho, tipo, eu tô zoado, ele começa a me lamber. Então, aí entra a parte do ácido, a partícula física de odor que desprende do nosso corpo, ela é mais ácida, por causa dos hormônios que são produzidos quando você tá triste, quando você tá infeliz, quando você tá estressado. E aí a gente vai longe. Por isso que percebe, né? Então tem uma explicação científica aí. Tem uma explicação científica. Nada como um especialista aqui na área, né? Agora eu já tava sabendo aí. E a galera vai falar, ah, meu cachorro, descobri. Não, não, não.